A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 20 Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Pedro, os outros apóstolos e os discípulos, eram setenta, setenta e dois discípulos, deles ele escolheu dois, doze, no meio daqueles doze, três andavam mais perto de Jesus, pois cada um deles teve uma característica na sua missão. João era aquela pessoa que ficava mais perto por amizade, por carinho com Jesus. Pedro, quem sabe até muito mais limitado do que tantos dos outros, foi aquele que Jesus escolheu para mudar o nome, chamava-se Simão, passou a se chamar Pedro, Pedro vem de pedra, um que era pescador de peixes e veio a se tornar pescador de homens. Nosso Senhor faz a pergunta a todos os discípulos e Pedro tem a coragem de se adiantar e responder em nome dos outros. E a sua resposta marca a resposta de todos nós, porque cada um de nós, se é cristão, precisa ter a capacidade de dizer Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem suscita esta fé dentro do nosso coração? Jesus disse a Pedro que foi o próprio Pai do Céu, e é verdade, o Pai do Céu nos envia o Espírito Santo para que possamos dizer, eu creio, para que reconheçamos Jesus. E aí nós entramos nesta vida própria da Santíssima Trindade e testemunhamos a fé. Pedro, aquele que foi colocado como rocha, reze junto de Deus por nós, para que nós também sejamos firmes na fé e a testemunhemos em todas as circunstâncias de nossa vida. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.